Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês 10 hábitos simples que mudaram a minha vida, que reduziram a minha ansiedade e me fizeram ter uma rotina, um dia-a-dia, uma vida, no geral, muito mais leve. Bom, recentemente eu trouxe alguns vídeos aqui pro canal, dois vídeos, né, falando mais sobre ansiedade, contei a minha história, todo, né, o meu processo, tudo que eu passei, minhas experiências. Enfim, compartilhei com vocês toda a minha história em relação à ansiedade, né, a minha ansiedade. E depois eu trouxe um outro vídeo respondendo dúvidas de vocês. E eu falei que queria trazer um outro vídeo falando sobre hábitos, coisas práticas, concretas, coisas pra vocês implementarem no dia-a-dia de vocês, coisas que eu coloquei no meu dia-a-dia, hábitos concretos que eu fiz, que eu faço e que fizeram muita diferença na minha vida. Lembrando que isso daqui é a minha experiência, né, isso foi o que deu certo pra mim. Pode ser que pra você seja algo diferente. E é claro, né, é óbvio que isso daqui não exclui um tratamento profissional, né, isso daqui não substitui um tratamento com médico, né, com psiquiatra, com psicólogo, medicamento, isso daqui não substitui, é óbvio que não, né, tanto que lá no vídeo em que eu conto a minha história, eu falo sobre isso, né, então isso daqui são coisas que ajudam, que auxiliam. Na verdade é o combo todo, né, o tratamento, qualquer tratamento pra qualquer doença, não adianta você cuidar de uma coisa e negligenciar a outra. Então é o combo completo, né, e essas coisas aqui ajudaram bastante em todo o processo. Então é isso, bora lá, eu convido vocês também a me contarem aqui nos comentários quais outros hábitos que ajudaram vocês. E eu confesso que eu escrevi isso daqui e fiquei pensando que existe também muitas outras coisas que eu faço, então se vocês quiserem eu posso trazer uma parte 2 depois, tá? Então vamos lá, hábito número 1, contemplar a natureza. Eu lembro que numa época que eu tava, assim, muito ansiosa, muito agitada, às vezes até faltava o fôlego, faltava o ar, eu comecei a contemplar mais a natureza. E aqui entra a beleza no geral, né, porque às vezes na sua casa você não vai ter um jardim, na rua, né, perto da sua casa não vai ter nada verde, nada de natureza, assim, pra você ver. Mas contemplar coisas belas no geral, de preferência coisas concretas, mas se não tiver como, sei lá, pega uma imagem, tem aquelas imagens 4K, aqueles vídeos, né, 4K de paisagens bonitas, fica assistindo aquilo por um tempo, né, é melhor que seja concreto, né, assim, sem ser digital, mas se for a última opção também já ajuda, né, porque contemplar a beleza, contemplar a natureza, nos ajuda muito, a beleza é um descanso pra alma. E quando a gente olha, né, pra natureza e vê que ali existem ciclos que são estáveis, né, por isso que é melhor ainda quando é pessoalmente, por exemplo, se na sua casa tem um jardim e você todos os dias vai contemplando aquela natureza, você vai vendo ciclos, por exemplo, uma flor que brota, que nasce, né, que desabrocha e depois morre e depois vai, e aquele ciclo que é estável, né, que tem uma certa estabilidade ali, isso é muito bom pra ansiedade, porque faz a gente ver que há uma estabilidade no mundo, né, que no final das contas é Deus que criou todas as coisas. E quando a gente vai contemplando essas pequenas coisas que são estáveis, né, na natureza, as estações do ano, contemplar as estações do ano, ciclos que sempre se repetem, isso faz muito bem, né, além de toda a beleza da natureza que faz muito bem também. Então eu lembro que na casa dos meus pais, né, tem um jardim, e isso antes de eu casar, né, quando eu ficava, assim, muito ansiosa, eu gostava de ir lá pro jardim, não levava celular, não levava nada, e ficava lá um tempo, né, olhava a árvore, as plantinhas, né, às vezes uma formiga que estava passando, contemplar as pequenas coisas e exercer essa presença e se olhar atento pros detalhes. Você vai perceber que falando, né, eu falando assim, parece bobo e parece que não vai ter um resultado muito eficaz, mas vai, tá? Faça isso porque você vai ver a diferença, eu falo por mim, né, olhar pro céu, gente, assim, sei lá, por mais que você, como eu falei, às vezes não vai ter nada de belo, de natureza, de coisa assim pra contemplar, mas olha pro céu, né, repara como tá o céu naquele dia, se tá azul, se tá nublado, se tá chuvoso, se, né, enfim, vai observando isso porque você vai ver o quanto ajuda, isso, nossa, mudou a minha vida, eu lembro que eu era uma pessoa que, tipo, zero me importava com essas coisas, que passava pela vida sem contemplar e sem observar essas coisas, sabe? E quando eu comecei a valorizar isso, eu fui vendo o quanto as coisas foram ganhando um sentido novo. A segunda coisa é praticar hobbies. Isso começou na minha vida porque quando eu tive, né, as minhas primeiras crises de ansiedade, tava muito relacionado ao excesso de trabalho, ao excesso de demandas, muita coisa, né, e eu lembro que eu fui buscando, né, na verdade eu fui percebendo que praticamente 90% do meu tempo eu tava pensando em trabalho, fazendo coisas de trabalho, e eu não tinha momentos em que eu simplesmente fazia algo sem ser pra gravar, sem ser pra ter algum desempenho naquilo, né, ai, evoluir, né, com, sabe, simplesmente fazer algo pra descansar, né, a cabeça, pra descansar a mente, pra criar alguma coisa ali, foi aí que eu comecei a procurar hobbies, né. Então eu lembro que uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi colorir. Eu fui numa papelaria, comprei vários lápis de cor, comprei um livro de desenhos, e eu fiz o exercício de não ligar isso ao trabalho. Eu fazia isso simplesmente por fazer, assim, só colorir, ficar ali, né, e é algo que eu gosto muito, eu gosto muito de colorir, eu sempre gostei muito na minha infância de colorir, de desenhar, e aí eu não gravava isso, eu não, sabe, eu falei, isso aqui é o meu momento, sabe, é o momento de simplesmente parar e fazer outra atividade, porque o descanso, no final das contas, é isso. Não é você simplesmente deitar e dormir, né, às vezes vai ser, né, às vezes você vai precisar parar tudo e tirar um cochilo porque já não tá dando mais. Mas na maioria das vezes o descanso é você mudar de atividade, isso é a diversão, né, é você diversificar. Então você vai fazer uma atividade que exige menos esforço, uma atividade diferente que é o seu trabalho, que é a sua atividade habitual, entende? Então isso faz muita diferença. Tenta pensar numa coisa, assim, que você gosta, que você se identifica, pode ser algum esporte, pode ser pintura, pode ser leitura, né, ler coisas, pesquisar coisas e se interessar por um assunto novo, aprender uma nova língua, alguma coisa mais relacionada a artesanato, né, enfim, tem várias coisas que são bem legais e isso ajuda muito, muito mesmo. Tenta não pegar, como eu falei, uma atividade que tenha a ver com o seu trabalho, sabe? Tipo, tenta fazer uma coisa diferente pra que você não fique se cobrando, mesmo sem perceber em relação àquilo. A dica número 3, o hábito, né, número 3, é montar uma rotina leve, previsível e sustentável. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que a pessoa ansiosa precisa de rotina, precisa de ordem, de organização, precisa saber o que vai acontecer, né, precisa ter uma agenda, o que vem depois, o que eu preciso fazer amanhã. Isso ajuda muito no quesito ansiedade. Mais de nada adianta uma rotina e só, né, tem que ser a rotina certa, uma rotina que faça sentido. Porque dependendo do tipo de rotina que você cria, que você monta, isso só vai te trazer mais ansiedade ainda, porque às vezes você não vai conseguir cumprir com aquilo que você se propôs, né, ou aquela rotina não vai encaixar, não vai fazer sentido. Enfim, você vai mais esquecer as coisas do que lembrar. Então tem que ser uma rotina leve, no sentido de que deixa a sua vida mais leve, sabe? Então implementa nessa rotina coisas que você gosta também, né, sei lá, ter aquele momento de você tomar um banho relaxante, de você ler um livro que você gosta. Claro, a rotina é feita de obrigações, de coisas que nem sempre são prazerosas e gostosas, né, são coisas que a gente precisa fazer e precisa, né, e pronto. Mas tentar implementar ali algumas coisas que vão deixar a sua vida mais leve, faz toda a diferença. E leve também no sentido de não ser aquela coisa, assim, rígida, eu falo isso pra mim, né, porque eu preciso aprender isso todos os dias, de entender que a vida, ela é leve, a vida é maleável, não adianta você querer insistir numa coisa muito rígida. É claro, precisa ter previsibilidade, mas assim, vão ter imprevistos, então você precisa aprender a ser leve, a ser maleável, né, e previsível, né, leve, previsível e sustentável. O que é esse previsível? É você não ter que ficar pensando todos os dias no que é que você tem que fazer. Então, você já tem que deixar tudo definido. Segunda-feira é dia D, tal coisa, terça é dia disso, quarta é daquilo, mais ou menos nesse horário, né, sei lá, por volta de 8 horas da manhã eu tenho que estar fazendo isso. Sabe, coisas pré-definidas que você não tem que ficar pensando todos os dias no que é que você tem que fazer. É você transformar tudo em rotina. Basicamente, esse é o método que eu ensino na minha Masterclass Rotina Organizada pra Mulheres. Um método que me ajudou muito e me ajuda, né, que vai resolvendo todos os meus problemas em relação a conciliar muitos papéis, né. Eu sou esposa, eu sou mãe, eu tenho as minhas coisas de mulher, né, o meu autocuidado. Enfim, tantas coisas, né, tantas demandas da casa, como conciliar tudo isso. E eu ensino esse método na minha Masterclass Rotina Organizada pra Mulheres, que eu vou deixar o link pra quem tiver interesse aqui na descrição. Ter essa previsibilidade, transformar tudo em rotina, não ter que ficar pensando, Por exemplo, hoje eu sabia que era dia de gravar. Precisei ficar pensando, ai, que dia que eu vou gravar o vídeo do YouTube? Já tava tudo pré-definido antes. Gente, isso reduziu a minha carga mental, isso reduziu a minha ansiedade num nível que vocês não tem noção, assim. Me ajudou muito, muito mesmo. E ter uma rotina sustentável. O que que é isso? É uma rotina que você consegue ser constante, que você consegue sustentar ela a longo prazo. E nada adianta você querer colocar um monte de coisa, você querer colocar coisas que não fazem sentido pra você, que não fazem sentido com a fase que você tá vivendo no momento, né? Se, sei lá, se você tá com um bebê pequeno, se os seus filhos vão pra escola, são maiores, se você é casada, se você não é, se você mora com seus pais, se você faz faculdade, sabe? Tem que ser uma rotina sustentável pra você, pensando no seu estilo de vida, tá? E o meu método, ele atende qualquer mulher, qualquer pessoa, assim, que, independentemente da fase que tá passando, porque é um método adaptável. Hábito número 4. Me arrumar todos os dias. Aqui eu não vou me estender muito em relação a esse hábito, porque eu já tenho alguns vídeos aqui no canal em que eu falo só sobre isso, sobre o Se Arrume Pra Viver. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem um vídeo, inclusive, que eu falo os meus motivos pra me arrumar, né? Por que que eu me arrumo? Ah, Ana, você só fica em casa. Pra que se arrumar pra ficar em casa? Como fazer isso? Também tem um vídeo sobre o como, né? Algumas dicas práticas pra economizar dinheiro, pra economizar tempo, pra quem não tem dinheiro, pra quem não tem tempo. Extirpando todas as desculpas possíveis. Mas, no geral, se arrumar ajuda, porque você fica pronta pro dia, eleva a sua autoestima, você se sente mais capaz, você se sente mais bonita, você se sente, muitas vezes, mais você. Porque você vai colocar uma roupa que você gosta, você vai arrumar o seu cabelo do jeito que você gosta. Isso vai trazer uma ordem visual, né? Você vai se olhar no espelho e vai ver que você tá pronta, que você tá ordenada. Isso reduz muito a ansiedade. Eu sei que, às vezes, é difícil. Tem dias, né, que eu tô ansiosa, que eu tô desanimada com alguma coisa. A minha tentação é não me arrumar. Eu fico querendo não me arrumar. Eu fico querendo ficar na cama. Eu fico querendo fugir disso. Porque, no final das contas, eu preciso fazer, né? Não tem muito o que fazer. Tem que fazer. Então, me arrumar me ajuda a ter mais ânimo, né? O ânimo vem depois. Ah, eu não tenho ânimo pra me arrumar. Se arruma, né, vai assim, na garra, porque o ânimo vai vir depois. E você vai ver o quanto isso faz a diferença. E, assim, coisa simples. Tem que ser algo previsível e simples, né? Pra quem é ansioso, isso faz diferença. Por exemplo, você sabe que todos os dias você vai acordar 10 minutos mais cedo pra fazer aquela arrumação básica. Tirar o pijama, né, dar um jeito ali na cara, passar um batonzinho, um protetor com cor, sei lá. Arrumar o cabelo, vestir uma roupa que você gosta e pronto. 10, 15 minutos você tá pronta. Então, tem que ser uma coisa simples, previsível. De preferência, que você faça todos os dias no mesmo horário, né? Ali, logo que você acorda. Enfim, você vai ver o que faz mais sentido pra você. A dica número 5 é um combo saúde, né? O Antônio tá aqui. O Antônio tá aqui comigo. Vocês viram esse pezinho, né? Exercícios físicos, alimentação saudável e suplementação. É cuidar da sua saúde como um todo. Existem muitas coisas que são fisiológicas. Então, às vezes, a gente tá desanimada, a gente tá, né, pra baixo porque a gente não tá comendo o que deveria comer. A gente não tá se exercitando, a gente tá sedentária. Então, assim, eu não vou nem entrar muito a fundo nisso porque se a pessoa é ansiosa e tá fazendo um tratamento, buscando se cuidar, ela sabe, né? Você sabe o quanto isso é importante. Mas eu vim aqui te dizer que realmente isso faz a diferença. Não negligencia isso, sabe? A gente perde tempo com tanta coisa. Então, vamos tentar priorizar isso? Eu falo por mim também, né? Que às vezes é difícil. Ai, nossa, eu tenho tanta coisa de trabalho pra fazer. Tenho que cuidar dos meninos. Tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Hoje eu não vou treinar. Às vezes eu caio nisso. Mas é pouco tempo, né? Às vezes o tempo que eu fico ali perdendo no celular durante o dia é um tempo que eu poderia ter feito algum exercício, ter, né, cuidado mais da minha saúde. Então, tentar priorizar isso ao máximo. Porque, assim, é comprovado, né? Não adianta o exercício, a alimentação, tudo isso ajuda muito na produção dos hormônios que a gente precisa pra combater a ansiedade. O hábito número 6 é consumir bons conteúdos na internet. Eu lembro que teve uma fase, assim, também, que eu tava muito ansiosa. Assim, eu ficava acompanhando muita gente, seguindo muitos perfis, ficava rolando lá o feed do Instagram. Tinha aquela coisa de, ah, tem que seguir fulano, se deixar de seguir, a pessoa vai achar ruim. Tinha umas coisas, assim, muito nada a ver. E eu fui me esvaziando disso e fui realmente seguindo o que fazia sentido, né, pra mim, acompanhando ali os conteúdos que faziam sentido. E eu lembro que eu baixei um aplicativo que parava de seguir todo mundo ao mesmo tempo. E eu nem lembro mais qual aplicativo, nem sei se tem mais isso hoje em dia. Mas eu fui, tipo, parei de seguir todo mundo e comecei a seguir as pessoas aos poucos, né, conteúdos que faziam sentido pra mim. Eu já tô precisando fazer um limpa, assim, de novo. Mas, no geral, hoje em dia, eu não consumo mais muitos conteúdos. Eu realmente filtro bastante aquilo que faz sentido. Tive que fazer uma pausa pra trocar a fralda desse inimigo todo. Não lembro onde eu parei, mas, né, sobre isso de consumir bons conteúdos hoje, realmente vejo, eu assisto aquilo que faz sentido, aquilo que vai me trazer algo de bom, né. Não é necessário, não precisa ser necessariamente um conteúdo super... Ah, eu assisto só aulas, só cursos. Não é só isso, né. Eu também gosto de consumir isso. Mas, assim, conteúdos leves, que realmente façam sentido, que sejam de pessoas que eu goste, que eu admire, pra também não ficar ali vendo, sabe, coisas que não vão agregar em nada. Então, reflitam aí sobre isso. O hábito número sete é descansar. Eu negligenciava muito o descanso, né. Eu falei sobre o hobby, tem a ver com essa coisa do descanso. Mas, assim, ter horários, sabe. Tipo, não ficar... Ah, então eu tenho um monte de tarefa, eu preciso terminar essas tarefas hoje, eu vou virar à noite, eu vou até tarde. Eu tinha isso, sabe. Então, enquanto eu não terminava determinada coisa, tal dia, eu não ia dormir, eu não... Sabe. É aquela... Aquele senso de dever, né. Aquele senso de ter o que fazer, exagerado, né. Que acaba sendo uma desordem, acaba saindo ali do que realmente deveria ser. Então, tem muita coisa que a gente pode deixar pra amanhã. Tem muita coisa que a gente vai ter que deixar pra depois, pra descansar. Porque, senão, se a gente faz tudo sem descanso, o nosso corpo, uma hora, vai pedir arrego. E vai ser pior, porque a gente vai ter que passar um tempo parada, né, pra colocar aquilo ali, né, em ordem. Então, fazer do descanso um hábito. Tentar ter umas boas horas de sono. Hoje em dia, isso é um pouco difícil, né. Mas eu vejo que, ainda assim, eu poderia ter mais cuidado com isso. E é uma meta que eu tenho, assim, pra esse ano conseguir ter um horário melhor pra ir dormir, pra acordar, sabe. Eu quero muito melhorar isso. Mas, no geral, né, aproveitar o final de semana pra também descansar. Ter pequenos momentos de pausa durante o dia. Não ficar aquele, né, viver o tempo todo ali. Nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe. Parar um pouco, respirar. Pra gente não, né, explodir em determinado momento. Uma coisa prática, né, que me ajudou a descansar, foi deixar de ser orgulhosa e delegar mais as coisas. Às vezes a gente acha que só a gente consegue fazer, que só a gente vai fazer bem feito. Só fica bom quando eu faço. desapegar disso, sabe. Se você tem filho maior, deixa eles fazerem as coisas da casa ou outras coisas, sabe. Delega. Confia mais nas outras pessoas, no seu esposo, nas amigas, na mãe, ou até mesmo, né, no caso de ser algo que você precisa delegar, é alguma tarefa, alguma função específica. Confia mais nos seus funcionários, numa pessoa que você vai contratar, nos seus colegas de trabalho. Conta mais com ajuda, porque senão, realmente, a gente não consegue descansar. Porque a gente quer fazer tudo, quer, né, a gente quer abraçar o mundo e não consegue. Hábito número oito. Isso daqui é uma coisa simples, gente, mas que, nossa, isso aqui deixa o dia diferente. Começar e terminar uma tarefa. Quando eu tô me sentindo mal, né, nossa, tem muita coisa pra fazer, não consegui fazer tal coisa e tal. Às vezes, você tá com um monte de tarefas pra serem feitas, tarefas, talvez, começadas, né, e não terminadas, um monte de tarefa inacabada. Pega uma coisa e vai até o fim. Eu preciso limpar a minha geladeira. Pega essa geladeira e limpa e vai até o fim, né. Isso é algo que traz uma satisfação muito grande. Você começar e terminar, né, você não deixar as coisas pela metade. Ah, eu não vou conseguir fazer tudo. Então, faz pouco, né, mas começa aquele pouco e termina. É muito melhor do que você começar um monte de coisa e não terminar. Isso gera uma ansiedade tremenda. É uma dica prática que faz muita diferença e dentro dessa dica entra um conceito que eu gosto muito e que me ajuda muito, que são as mini-metas. Não faça metas exageradas, metas grandes. Talvez você até possa ter uma meta grande, mas transforma ela em metas pequenas, né. Buscar ter pequenos objetivos, pequenos pontos concretos, coisas pra você fazer que você sabe que aquilo é possível, né. Às vezes a gente coloca ali uma meta que é muito inalcançável ou que é muito, né, vai demorar muito tempo e às vezes é melhor você diminuir, né, quebrar aquela meta em várias ou simplesmente pensar numa meta menor, né. Então levem esse conceito de mini-metas pra vida de vocês e vocês vão ver como é bom. Isso é valorizar as pequenas coisas, né. E tem aquela frase que eu sempre gosto de citar. Já paraste a considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? De pouco em pouco a gente cria uma enorme soma. E isso tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né. E se a gente faz um pouco todo dia, por exemplo, uma meta que eu tenho e que eu, né, comecei ela já há muito tempo e eu faço isso todos os dias, exceto um dia ou outro que não dá, né, mas ler 10 minutos por dia. Às vezes a gente pensa que 10 minutos é pouco, né. 5, 10 minutos a gente pensa que é pouco. Mas nesse pouco, né, de pouco em pouco eu já li vários livros. E isso traz uma satisfação muito grande sem falar nas coisas que eu vou aprendendo, né, com o passar do tempo. Hábito número 9. Fazer oração todos os dias. Isso daqui é algo pessoal, né, mas assim, a prática religiosa me ajudou muito e me ajuda muito no processo de ansiedade. É fato, né, gente. A gente não consegue tudo sozinha. Quando a gente conta com o auxílio de Deus, quando a gente conta com a graça de Deus, a gente vê coisas que a gente nunca imaginava acontecerem, né. A gente vai ganhando uma força que é de fato sobrenatural. E eu vejo isso no meu dia a dia, né. Eu vejo que nos momentos, né, num dia em que eu não fiz oração, que eu não tive essa presença de Deus ao longo do dia, o dia, ele não fica tão bom. E aí, isso vai me deixando mais ansiosa. Isso é uma coisa que eu busco priorizar. Para pra pensar, né, o que é importante pra você? Pra mim, é Deus, né. Deus é a minha prioridade. O meu relacionamento com ele é uma coisa que é prioridade pra mim. E é doido a gente pensar que num dia que tem 24 horas, muitas vezes a gente não prioriza aquilo que é o mais importante, né. Então, como que pra mim, né, como eu, Ana Lídia, no meu dia, não vou fazer uma oração, não vou priorizar o meu relacionamento com Deus se ele, pra mim, é o mais importante. Então, é loucura da nossa parte, né. O ser humano é assim. A gente muitas vezes faz aquilo que não é o mais importante pra gente e negligenciar aquilo que é importante. Isso não quer dizer que eu vou ficar às 24 horas do meu dia, né, sei lá, sentada ali fazendo oração. Não. Eu vou ter o meu momento, né, eu tenho o meu momento de sentar, pegar o meu livro ali que me ajuda e ter esse momento de oração. Ao longo do dia, eu também posso ir lembrando, né, de Deus. Tendo essa presença de Deus em todas as coisas que eu vou fazer. Tem até aquela frase, assim, antes você só descascava batatas. Agora, você se santifica descascando batatas. Então, em tudo que a gente faz, né, na hora de preparar um almoço, na hora de gravar um vídeo, na hora de fazer as pequenas coisas, tudo isso a gente pode oferecer a Deus e estar mais perto dele. Fazendo o bem feito, fazendo com amor. Tudo isso a gente vai convertendo em oração. Né, Antônio? É, gente, ele não, não, ele não para de falar. E o hábito número 10 é criar momentos com pessoas que eu amo. Gente, a vida é tão corrida, a rotina é tão corrida que se a gente não priorizar e não colocar na agenda, não criar, de fato, esses momentos com as pessoas que a gente ama, a gente vai viver de tarefa, de afazeres, de coisas que precisam ser feitas e a vida vai se tornando muito solitária, né, muito vazia. Por mais que você tenha uma família, às vezes você não vai criar momentos com eles e isso nunca vai acontecer. Então, o que eu quero dizer com isso? Valorizar o jantar com o seu esposo, né, criar esse momento durante a semana, falar, não, quarta-feira a gente vai fazer um jantar especial ou a gente vai sair ou a gente vai pedir alguma coisa, alguma comida gostosa, criar momentos com seus filhos, ir pro parquinho, né, fazer alguma coisa diferente, não precisa ser nada muito mirabolante, nada muito extraordinário, mas criar esses momentos, chamar alguma amiga, né, pra tomar café, pra ir numa lanchonete que vocês gostam, num café que vocês gostam. Gente, isso dá um ânimo, né, sair da rotina, quebrar a rotina, isso também ajuda muito. Ainda mais a gente que é ansioso, quer controlar tudo, quer que tudo seja milimetricamente calculado, quer tudo muito previsível. Como eu falei, todas essas dicas aqui, né, tem a questão da rotina, que ajuda na previsibilidade, mas às vezes sair da rotina, quebrar a rotina e tá perto das pessoas que a gente ama, criar esses momentos diferentes, nos dão um novo ânimo. Eu sou esse tipo de pessoa, às vezes, ah, não, mas fazer as coisas com criança dá trabalho, é cansativo. Mas, gente, uma amiga que falou isso esses dias, eu não esqueci, que realmente faz sentido. Sair com criança pequena, né, a gente passa muito perrengue, mas em casa, a gente também passa perrengue, né, a criança também dá birra, a criança também chora, a criança também tem as necessidades dela. Então, vamos passar perrengue num lugar diferente, às vezes, né? Isso é muito bom, faz muito bem, faz a gente se divertir, né, ter mais leveza e não querer ficar controlando tudo, né, tendo aquela vida muito engessada. Priorize isso, né, coloque isso na rotina, porque se você ficar esperando acontecer, talvez nunca vai chegar o momento. Então, é isso, eu quero que vocês me contem aqui nos comentários também, quais os hábitos que reduziram a ansiedade de vocês, que fizeram vocês terem uma vida mais leve, com mais alegria, com mais sentido. E me contem também se vocês querem mais vídeos assim, eu posso estar trazendo, porque essa lista aqui, acho que é infinita, tem várias outras coisas que eu fui lembrando aqui, também no decorrer do vídeo. Vão me contando aqui nos comentários. E não esquece também de compartilhar esse vídeo com uma amiga, que você sabe que é ansiosa, que, né, que precisa dessas dicas aqui. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!